Bem-vindos ao Budog Nerd! A gente foi conferir o primeiro dia da 8 e meio Festa do Cinema Italiano. Então aqui no Budog Nerd vamos fazer uma análise sem spoilers dos primeiros filmes do festival. Fica ligado aí! A gente decidiu cobrir todo o evento. Então nos próximos dias vai ter análise de todos os filmes do 8 e meio Festa do Cinema Italiano. Pra quem quiser saber mais detalhes sobre o 8 e meio Festa do Cinema Italiano, é só conferir o vídeo que a gente fez sobre o evento. Então a gente vai deixar o link aqui na descrição, é só conferir. Bom, então no vídeo de hoje a gente vai dar uma conferida nos filmes Ema e A Ternura. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre o filme Ema, né? Que foi um filme que eu achei bem interessante também. Aqui a gente vê a história do Theo, que é um cara que trabalha numa agência de publicidade e tá sempre ali rodeado de mulheres. E aí um dia ele conhece a Ema, que é uma mulher, é uma médica e ela é cega. E ela usa todos os sentidos pra interagir com o mundo, né? E aí eles se envolvem. E esse realmente é um filme sobre sentimentos, se permitir viver as emoções. Bom, esse é um filme bem com estilo europeu, assim, ele tem um ritmo mais lento, né? E a gente vê toda a história se desenrolando ali pelas sutilezas, pelos detalhes da relação e das emoções vividas por cada um deles, né? Olha, a construção da relação do Theo e da Ema tá realmente ótimo. A química entre os dois, assim, tá muito bem feita. Escolheram bem os atores, né? E assim, a gente vê nesses detalhes, é como um vai aprendendo com o outro. E a Ema é uma personagem que é apresentada pra gente como uma pessoa muito forte. Em nenhum momento, por ela ser cega, ela é apresentada de uma maneira fraca, enfim. E ela tem uma vida muito organizada, né? Ela realmente, assim, é muito confiante. E aí chega o Theo pra abalar tudo, né? E as atuações realmente estão ótimas, né? O Adriano Giannini, que é o cara que faz o Theo, ele tá muito bem no papel. E esse ator, ele é muito carismático, né? Então se encaixa bem na personalidade do cara publicitário, ali, mulherengo e tal. Mas assim, né? O brilho, o destaque de atuações desse filme é da Valéria Golino, que faz a Ema, que é a mulher cega, né? E olha, ela dá um show aqui de interpretação, tá espetacular. E a Laura Adriani também tá muito bem no papel. Ela faz uma menina adolescente, que também é cega, só com um perfil completamente diferente. Ela é super revoltada com o que aconteceu, né? Ela perdeu a visão e a gente entende, a gente consegue ter empatia e entender o processo dela. Então realmente foi muito bem construído. E a direção fez um trabalho muito competente aqui também, né? O Silvio Soldim, que é o diretor, ele buscou bastante nos passar essa ideia de cegueira e nos colocar no papel de uma pessoa cega. O filme o tempo inteiro tenta nos passar essa ideia e mostrar o lado batalhador dela, né? De como ela, com todos esses obstáculos que ela tem, ela realmente consegue tocar a vida dela, né? É, essa é uma história bem construída. Não tem muitas reviravoltas, assim, o roteiro é ok, mas é muito bem conduzida e as atuações estão muito boas. Por isso, a nossa nota pro filme Ema é 4. Bom, e o segundo filme que a gente foi conferir é o filme A Ternura. E nesse filme, a gente vê o Lorenzo, que por acaso é meio chará, né? Que é um advogado aposentado, ele tem, assim, uma personalidade um pouco mais complicada, ele é egoísta, ele tem, assim, uma dificuldade de estabelecer alguns vínculos de afeto, né? Não, e assim, depois de ter um ataque cardíaco, ele acaba se afeiçoando muito aos vizinhos, né? Então ele começa a estabelecer uma relação bem próxima com esses vizinhos, até que alguma coisa acontece e muda tudo aí. E a história é construída de uma maneira que nos prende bastante. A gente vai vendo nos detalhes, nas coisas pequenas, como é que é a construção da relação entre o Lorenzo e os vizinhos, né? Aliás, que personagem interessante o Lorenzo. Ele é super complexo, ele é muito bem construído, e realmente, assim, a gente logo tem empatia por ele, por mais que ele seja meio secão, assim, meio difícil de lidar, a gente logo tem uma empatia com ele, e a gente torce por ele o tempo inteiro, né? Então esse é um filme que tem umas reviravoltas bem interessantes. É, as atuações, elas estão excelentes nesse filme, né? Com algumas exceções, mas o destaque realmente vai pro Renato Carpentieri, que faz o Lorenzo, e ele dá um show de interpretação, ele realmente tá muito bem aqui no papel. E a gente sente as emoções dele pelo olhar, assim, pelo silêncio, por aquele sorriso que não vem em alguns momentos, né? É, a Micaela Ramazzotti também tá super bem no papel, assim, acho que é um charme feminino, assim, pro filme. É, e outro ponto positivo é o visual, né? O filme, ele explora bastante aquele cenário de Nápoles, e olha, dá uma vontade de viajar pra Nápoles, porque realmente toda a cidade tá muito bem retratada ali. Um ponto muito positivo também desse filme, as músicas tão muito fortes, muito marcantes. É, a Lisa Green e o Luca Pintini realmente fizeram um trabalho excepcional com a música, aqui um ponto alto do filme. É, o único problema, assim, desse filme, é que em alguns momentos ele tem um ritmo um pouco irregular, assim, dá a impressão que às vezes ele tá em altos e baixos. O foco principal da história também muda um pouquinho, mas não é um grande problema, ele é um ótimo filme. É, então a nossa nota pro filme A Ternura é 4. Então tá, pessoal, fiquem ligados que em breve vai ter a parte 2 do 8 e meio Festa do Cinema Italiano. Então se liga aí que logo, logo vai ter o próximo vídeo no ar. E lembrando que as nossas notas seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!